Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora de a gente falar de uma das melhores leituras que eu fiz até o momento nesse ano de 2022, um romanção daqueles que é super completo. Eu tô falando de A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Esse foi o livro lido no Clube Leilatinos no mês de abril de 2022. Foi uma leitura e tanto, uma aventura praticamente, porque é um livro muito extenso. A gente tem 450 páginas da história, mas não é pra menos, né? Porque se a gente pensar que é preciso fazer um romance muito bem embasado em fatos reais, é claro que o Llosa teria que destrinchar vários pedacinhos da história que tem a ver com a República Dominicana. É a história da ditadura que aconteceu por lá e que foi encabeçada pelo Bode, que a gente conhece como Trujillo. Rafael Leônidas, não sei o que, não sei o que, Trujillo. Então, ele precisava dar muitos detalhes e por isso o romance se estende. Algumas pessoas não conseguiram acompanhar e eu super entendo porque é um livro denso, mas pra mim a leitura fluiu perfeitamente bem. Eu não consigo tirar da cabeça esse livro e os personagens e as coisas que aconteceram. Enfim, é daqueles que a gente se apega por conta da própria extensão mesmo. Pelo menos comigo foi assim e eu já vou comentar tudo sobre ele aqui com vocês. Mas, antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, gente. Sério mesmo, sei. Eu sei que tem alguém aí me assistindo e que ainda não apertou no botão de se inscrever, mas é grátis e me ajuda um monte. Então, por favor, façam isso e em troca vocês vão receber sempre o conteúdo em primeira mão. O YouTube vai avisar vocês quando tiver vídeo novo, tá? Também confiram aqui embaixo todos os dados que eu deixo, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa no vídeo. Então, aqui é o meu espaço de complementação. Também é onde eu deixo os links para os meus clubes de leitura. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Clube de Leitura, tem toda a explicação aqui embaixo nesse link do Catarse, em que tem um vídeo e toda a descrição do projeto lá para vocês conferirem e verem se tem alguma recompensa que eles interessam. Mas eu posso garantir que tem, tá bom, gente? É muita recompensa lá. Cada uma dá acesso a algumas coisas específicas e vocês podem conferir tudo na nossa página. Bom, vamos então para a festa do bode. Eu não vou me deter em explicar a ditadura do Trujillo, tá? Eu vou tentar falar da experiência da leitura em si e das coisas que eu acho que mais fizeram com que esse romance valesse a pena ser lido. E, assim, gente, o Vargas Llosa é um escritor peruano, um escritor que já fez diversos livros que geraram polêmica, né? Mas ele é um cara que sempre faz muita pesquisa quando ele escreve, né? E, especialmente nesse caso aqui, para falar de uma figura histórica. Romance histórico é todo aquele romance que tem, por base, uma história real de alguma figura histórica mesmo, sabe? de uma figura que existiu em carne e osso e que está registrada aí nos autos da história. E aí, para isso, a pessoa precisa fazer várias pesquisas, né? Sobre aquela vida e tal, para ser o mais fiel possível à história daquela pessoa. Mas também tem espaço para ficcionalização, né? Então, esse é um romance que traz essas figuras reais. Por exemplo, a família touro do Trujillo, né? São personagens reais. A família e as pessoas ali que estiveram envolvidas na organização do assassinato do Trujillo também. E outras partes são inventadas, são ficcionais e são criadas ali para preencher certas lacunas. E é isso que eu gosto tanto em romance histórico. Porque ele faz um trabalho completo de ficção, mas também com essa base toda na realidade. E por que esse livro fala sobre isso? Porque o Trujillo, esse ditador da República Dominicana, ficou no poder nada mais que 31 anos, né? Ininterruptos de governo. E foi uma das maiores e mais sangrentas ditaduras latino-americanas que a gente teve por aqui. Então, acho que é uma coisa muito importante falar sobre esses episódios assim, porque, de outra forma, eles demoram muito a chegar na gente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente pensar na ditadura brasileira que aconteceu e durou ali 20 e poucos anos, ainda hoje tem gente que acha que foi uma invenção, né? Que a ditadura não existiu porque demora para chegar nas escolas, esse tipo de assunto. Há o domínio popular e quem não estuda não tem acesso, enfim. Então, a gente precisa ter, de outras formas também, a possibilidade de entender esses eventos. E entender para que não volte a ocorrer, né? Para que a gente possa criar mecanismos e se prevenir, enfim, pensar em maneiras de que isso não se repita, né? Porque nenhuma ditadura é saudável, gente. Eu vou dar vários exemplos para vocês do que o Trujillo fez aqui durante todo esse tempo que ele esteve no poder, como o chefe, o cabeça da República Dominicana, inclusive todos os codinomes que ele tinha, né? Que eram vários. Vou deixar também aqui embaixo um vídeo que é do Rodrigo do canal Leia para Viver. Ele explica bastante sobre o que é um regime totalitário, o que é um regime ditatorial. Ele é formado em história, ele tem uma boa explicação sobre isso, caso vocês queiram ver um pouquinho mais sobre o termo. E ele explica bastante do culto, a personalidade, que é uma das estratégias que o Trujillo usou para se manter por tanto tempo lá. Então, enfim, aqui a gente vai acompanhar, de certa forma, o fim do governo do Trujillo, porque é o momento em que ele vai sofrer a emboscada, e isso não é spoiler, isso é vida real, tá, gente? Então, assim, não dá para reclamar de spoiler nesse livro. E a gente vai ver, então, todo o processo ali daquele período em que ele estava já em decaída, e também que ele estava prestes a sofrer esse atentado aí por conta de várias razões, né? Que, assim, são quase que auto-explicativas, mas a gente vai conversar sobre elas. E eu gosto de como esse livro foi narrado, porque ele não tem só uma perspectiva aqui, uma voz. Ele tem três grandes arcos narrativos, que são, o primeiro deles, o arco da Uranita, que é uma suposta filha de um dos senadores da era Trujillo, que é o Agostinho Cabral, e que era ali um braço direito dele, um dos mais inteligentes do governo, um cara que estava muito envolvido com tudo desde o começo, desde o começo da ditadura dele mesmo. E a Uranita começa narrando a história, na primeira parte, quando ela voltou para a República Dominicana 35 anos depois de ter saído, e 35 anos depois de ter falado com o pai dela pela última vez. Ela volta para ver o pai dela, que está praticamente sem falar, sem viver, ele está vegetando ali ainda, mas ele ainda está fazendo as coisas básicas da vida ainda, mas com cuidados muito específicos, né? Sempre com uma enfermeira, e ela volta para ver esse pai, a gente entende a princípio que é para isso, mas ela volta meio que para um acerto de contas com ela mesma, em relação ao país e ao que ela sofreu e que fez com que ela fosse embora. Esse é um dos arcos narrativos, e a partir disso a gente vai vendo esse núcleo familiar de alguém que era ligado ao governo, mas que enfim estava vivendo, vivenciando esses eventos de uma outra maneira mais pessoal e intimista. Outro arco narrativo é o arco de todos os caras que estavam envolvidos na emboscada ali, que participaram desse plano, e aí eles estão dentro de um carro, no meio da estrada de noite, conversando e ao mesmo tempo rememorando várias coisas. E ali a gente vê pelo menos quatro personagens, eram quatro caras nesse mesmo carro esperando, tinha outros carros também ali mais adiante, todo mundo envolvido para que o plano desse certo, e eles fazem muitos flashbacks, assim como a Oranita também faz. Então é um livro que trabalha todo o tempo com flashbacks, inclusive com um domínio muito bom disso, porque troca a pessoa, troca o tempo, e a gente às vezes mal se dá conta que trocou, mas é muito bem feito. E aí, então a gente tem esse outro arco, que a gente vai ver tudo como foi planejado, enfim, por que que eles tiveram essa motivação, e cada um vai contar a sua parte da história, de modo que as coisas vão ficando muito mais complexas e volumosas, né? A quantidade de atrocidades que o Trujillo cometeu, não só com quem era de fora, né? Com os seus inimigos, mas também com as próprias pessoas que trabalharam para ele, que por algum motivo ele pegou ranço e queria se vingar. Então isso, ao longo de 30 anos, teve muito material para que as pessoas se indignassem e se revoltassem contra esse sistema dele governar, que era um sistema totalmente absolutista, assim, né? Ele fazia tudo, ele era tudo, ele colocava umas pessoas de fachada ali para governar como presidente, enfim, mas era ele que mandava, e mandava fazer coisas horrorosas, e aí entra essa questão toda da tortura, né? E esses caras que o acompanharam tão de perto, que a princípio eram trurrigistas, quando viram que ele estava descambando para essa violência absoluta, eles começaram a se indignar, né? E claro, também, houve mortes de familiares dessas pessoas, por algum motivo de revanche que o Trujillo inventava. Então, eles lentamente foram se dando conta que esse sistema precisava acabar. Só que esse sistema não ia acabar se prendesse o Trujillo, não seria assim tão simples, porque o cara não largava o osso. Então, era preciso que matasse ele. E aí, cada um desses personagens principais aí do atentado, que são o Antônio Inbert, o Antônio de la Massa, o Salvador Estreja Sadalá, e qual é o outro? O Toninho, me esqueci, o quarto cara aqui. E, enfim, são quatro personagens, eles vão trazendo as suas histórias, o seu envolvimento e mostrando como tudo acabou. E nisso, eles estão esperando ali o carro chegar e o carro não chega. Então, a gente fica nessa expectativa. Esse é o segundo arco narrativo. E o terceiro arco narrativo é de um próprio Trujillo, né? Ele falando, ele lembrando, ele dizendo coisas, né? E rememorando algumas cenas importantes do seu governo e também das lições de moral que ele dava nos seus súditos. Porque ele tratava como súditos, praticamente, né? Ele que era o generalíssimo, o chefe, o pai da pátria nova, o benfeitor. Todos esses eram codinomes do Trujillo, né? Segundo ele mesmo. E aí, essa parte chega a ser engraçada em alguns momentos. Porque, como ele é ridicularizado pela voz narrativa, né? Mesmo que seja uma voz dele, né? Ficcional. A gente vê aí a intenção do narrador de ridicularizar essa figura que realmente não tinha o menor cabimento. Mas, ele se manteve no poder por muito tempo justamente por todo esse trabalho que ele se deu de cultuar a sua figura, né? De uma maneira em que ele se tornasse essa personalidade e que as pessoas entendessem que ele era tudo para o país. Que o país dependia dele. Ele era a pátria. Ele era o salvador. Ele era aquele escolhido pra tirar a República Dominicana do anonimato e melhorar o país. Fazer avançar, fazer crescer. Sabe aquele discursinho que a gente vê aqui no Brasil também? Pois é. É a mesma coisa. E aí, ele... Só que ele trabalha bem, né? Ele trabalhava bem e fazia isso com estratégia. E ele foi lentamente plantando todas essas ideias na população de uma maneira muito sutil, mas ao mesmo tempo muito eficaz. Porque, por exemplo, ele ensinou as crianças a chamarem ele de pai. Todas as crianças que nasceram na Era do Rígio eram ensinadas pelos seus próprios pais a chamar o chefe também de próprio pai. Além disso, ele mandava colocar para o seu povo ali, colocar um aviso, um quadro na parede que dizia, nessa casa quem manda é do Rígio. E outras coisas, outras pérolas, como por exemplo, o Tru Rígio e Deus, né? Deus e Tru Rígio, mas depois ele inverteu para Tru Rígio e Deus para ficar acima de Deus, porque era isso que ele queria. E esse tipo de mensagem subliminaria ficando e as pessoas acabaram entrando nesse ritmo de que eles realmente, né? O Salvador não tinha o que fazer. Vamos ficar aí com esse cara mandando na gente. Mas teve outras megalomanias, tá gente? Por exemplo, ele nomeou, renomeou a capital do país, que é Santo Domingo. Ele colocou o nome da capital de Tru Rígio. Ele renomeou a capital do país, simplesmente, e colocou o seu sobrenome. Então, as pessoas se referiam a cidade como, ah, eu vou lá a Tru Rígio, vou a Tru Rígio, vou voltar a Tru Rígio. Assim, desse nível. Fora outras coisas que ele fez com os bens públicos, né? Colocando tudo para a sua família, tornando tudo bens privados. Essas empresas eram todas domínio da sua família. E ele tinha justificativa para tudo, sabe? Para tudo mesmo. Mas, ele tinha também uma região toda, um bairro todo, que era com casas da sua família. Então, toda a família morando no mesmo lugar. Era uma mansão do fulano, outra mansão do beltrano. Os irmãos deles todos morando ali. Ele tinha um monte de irmãos, todos eles metidos no governo. A mãe dele, enfim. Era como se a cidade fosse dele mesmo, sabe? E isso é muito louco, gente. É muito louco, é muito absurdo pensar que uma coisa dessa aconteceu. Mas, sim, foi possível. E é claro que ao longo do tempo, com essas loucuras todas acontecendo, ele foi sofrendo algumas sanções, né? A República Dominicana foi ficando relegada. Mas, ainda assim, ele tinha bastante domínio. Ele também tinha muito dinheiro. Ele foi acumulando muita coisa. E os seus filhos também foram acumulando. E, assim, é bizarro. É surreal. E tem todos os detalhes dentro do livro. Então, eu acho que a gente vai lendo e aprendendo tanta coisa. E, ao mesmo tempo, se indignando, né? Que isso possa ter acontecido e que isso seja algo realmente histórico, né? Dói saber que um tipo de governo desses aconteceu. E não foi o único, né, gente? Mas, talvez, foi um dos mais bem elaborados. Porque a ditadura aqui no Brasil, ela teve vários governantes, né? Foi diferente o sistema. Lá foi só ele. E, enfim, todos esses detalhes sórdidos da podridão do governo, das estratégias, enfim, a gente vai vendo aqui ao longo da história. Eu queria ler um trechinho pra vocês que ilustra um pouco disso que eu tô falando, dessas estratégias dele de domínio total sobre o povo. Na página 146 dessa minha edição, diz assim, que ele não dava muita bola pro dinheiro. Ele só se preocupava com o dinheiro quando ele precisava fazer alguma coisa pelo povo, né? E aí, vem um trecho assim. Se não fosse assim, teria dado tantos presentes ao povo, aquelas dádivas multitudinárias todo dia 24 de outubro, pros dominicanos comemorarem o aniversário do chefe? Quantos milhões de pesos ele havia gastado durante todos aqueles anos em sacos de balas, chocolates, brinquedos, frutas, vestidos, calças, sapatos, braceletes, colares, refrescos, blusas, discos, camisetas, alfinetes, revistas, nas intermináveis procissões que se dirigiam ao palácio no dia do chefe? E quantos outros milhões, muitíssimos mais, em presentes pros seus compadres e afilhados, nos batismos coletivos realizados na capela do palácio em que, do palácio em que há mais de três décadas, uma e até duas vezes por semana, ele apadrinhava pelo menos uma centena de recém-nascidos? Milhões e milhões de pesos. Um investimento produtivo, naturalmente. Ideia dele, no primeiro ano de governo, graças ao seu conhecimento profundo da psicologia dominicana, estabelecer uma relação de compadril com um camponês, com um operário, com um artesão, com um comerciante, era conquistar a lealdade desse pobre homem, dessa pobre mulher, a quem ele, depois do batismo, abraçava e dava dois mil pesos. Dois mil pesos na época da bonança, porque depois foi diminuindo um pouco esse valor. Mas é nessa maneira de comprar as pessoas que ele foi conquistando, de certa forma, essa imagem de pai, da nação, de realmente um benfeitor pra todo mundo. Mas é claro que era interesse político, né gente? Então é muito triste ver que isso acontecesse. Também outra coisa que é interessante de levantar aqui nesse vídeo, é sobre como ele foi envolvendo todo mundo no seu governo, que as pessoas não conseguiam escapar de trabalhar pra ele, de ser cúmplice de alguma forma daquelas atrocidades todas. Tem um trecho que tá na página 166, que diz assim, Os ricos, se quisessem continuar sendo ricos, também precisavam se aliar ao chefe, vender-lhes parte das suas empresas ou comprar parte das dele, e assim contribuir para sua grandeza e poder. Com os olhos semi-cerrados, embalado pelo rumor calmo do mar, pensou em como era diabólico o sistema que Trujillo conseguira criar, do qual todos os dominicanos, mais cedo ou mais tarde, participavam como cúmplices, um sistema do qual só estavam a salvo os exilados, nem sempre, e os mortos. Neste país, de uma forma ou de outra, todos tinham sido, eram ou seriam parte do regime. O pior que pode acontecer com um dominicano é ser inteligente ou capaz, ouvir Álvaro Cabral dizer certa vez, um dominicano muito inteligente e capaz, pensou. E a frase ficou gravada em sua mente, porque nesse caso, algum dia, Trujillo chamará pra servir ao regime ou a sua pessoa, e quando chamar, ele não vai ter como dizer não. Ele mesmo era uma prova dessa verdade. Nunca lhe passara pela cabeça a fazer a menor resistência a essas nomeações. Como dizia Estrela Sadalá, o bode tirou dos homens o atributo sagrado que Deus lhes deu, o livre-arbítrio. Enfim, tem vários outros detalhes, eu poderia falar uma hora sobre esse livro, mas não é a ideia aqui, tá gente? Eu queria só deixar pra vocês algumas informações importantes, tipo isso, de como ele foi lentamente construindo esse caminho de dominação que ele teve, e como ele foi comprando as pessoas. E dizem aqui, e já tinham dito em outros documentários, que ele tinha um olhar muito cativante, que ele convencia as pessoas, na lábia mesmo, a participar, enfim. Apesar dele ter uma série de outros problemas que o ridicularizavam, ele tinha um carisma excepcional que acabava fazendo com que as pessoas trabalhassem pra ele. E fora tudo isso, tem vários temas muito difíceis nesse livro, como por exemplo, o fato de que ele abusava de várias meninas, milhares de meninas, porque ele gostava de transar com meninas que fossem jovenzinhas, e isso circulava, e as pessoas, muitas vezes, pra agradar o chefe, ofereciam suas próprias filhas pra isso. Claro, tinha aquelas pessoas que não faziam isso, protegiam as filhas, e enfeiavam as filhas pra que ele não botasse o olho. Mas se ele botasse o olho e se interessasse, aquela menina ia parar na cama dele. Então, meninas de 12, 13, 14 anos, bastava dar algum indício ali pra ele, ele se interessava por essas meninas e as violentava. E assim, gente, isso é uma coisa real, tá? Real, não tô inventando aqui pra vocês. É fato histórico. E o arco narrativo da Uranica tem a ver com essa parte também, da exploração, da violência com relação às mulheres. E o personagem também apresenta várias outras coisas tenebrosas, muito racismo em relação aos haitianos, por exemplo, nessa disputa histórica que o Haiti teve com a República Dominicana, por território. Aqui, todas as falas que aparecem em relação ao Haiti são super negativas e super racistas. as coisas que saem da boca do próprio Trujillo aqui são péssimas também. E por isso, o livro é bastante detestável nesse sentido, porque o Trujillo é detestável. Por outro lado, o livro é muito interessante de ler. Cada vez que a gente vai sabendo mais detalhes, a gente quer ir atrás de outras coisas. Então, é um livro completíssimo. Pra mim, um dos melhores romances históricos que eu já li, que eu já tive a oportunidade de ler e que eu acho que a gente precisa ler e se atentar e, enfim, conhecer mais da história, porque isso é a América Latina e isso tem a ver com a gente também. A gente também passou por coisas semelhantes na ditadura, essa questão da tortura, das prisões políticas, de matar os presos e se descartar no mar. Enfim, tudo isso aparece aqui também. E é interessante pra ver o mecanismo mesmo de formação de todo esse sistema brutal pra que a gente possa se defender deles, né? Pra que a gente possa evitar que eles voltem a acontecer. Teria outros trechos pra ler, gente, mas, de novo, eu não quero ficar aqui horas falando pra vocês, mas eu recomendo muito a leitura. Recomendo mesmo. A partir do momento que a gente entende que tem três arcos narrativos, tudo isso fica mais fácil de ler e a gente vai esperando, ficando na expectativa da próxima volta, de quando vai continuar aquela história ali, daquela parte, né? Então, é uma estratégia interessante também. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição algumas indicações pra vocês de documentários e outros livros relacionados à ditadura do Trujillo, à era Trujillo, porque eu acho que também complementa bastante a compreensão. Tem muito material na internet e também tem material pro Clube Lê Latinos lá. Quem já tá assinando tem acesso a esses materiais também. Mas é isso, gente. É preciso ler, é preciso se informar pra que essa história não se repita. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do Lhossa, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Se vocês leram comigo no Lê Latinos, vamos trocar uma ideia também que essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo. e a gente se vê no próximo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma